e fala turma sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal o meu nome é legend e hoje vem trazer para vocês algumas novidades sobre o trono em liberty e hoje é o dia mais aguardado da comunidade né hoje iniciou o beta né o beta que está sem nda do trono em liberty lá na coreia e tem vários streamers jogando pela twitch pelo youtube né então hoje a gente vai fazer um um análise final sobre o trono em liberty e eu peço a ajuda de vocês tá se você não conhece o canal já se inscreve aí clica em curtir para dar aquele apoio tá e hoje em fazer um questionário sobre alguns tópicos do que a gente está achando da apresentação final do jogo talvez ele passe por mudanças futuramente né a gente é a gente que é gamer né que gosta de mim RPG é bastante exigente e já tem uma galera na comunidade fazendo barulho já houveram algumas tretas sobre alguns assuntos polêmicos que eu vou citar nesse vídeo né eu fiz até um vídeo anterior comentando sobre é o gameplay né a jogabilidade né isso tudo a gente sabe que é algo peculiar do trono em liberty que ele passou por algumas mudanças e talvez ainda confirma que talvez eles melhorem isso com o tempo né mas o jogo não é só baseado nisso o trono em liberty para mim é uma obra-prima e tem muito conteúdo pode falar que eu tô passando pano porque eu sou fanboy da ncsoft uma empresa mercenária mas eu gosto do conteúdo e assim nada de graça nessa vida né mano até um uma rede pública uma escola um hospital que você utiliza você paga imposto né então o jogo vai ser frito play né tem algumas vantagens ali algumas coisas para você tá utilizando testa quem quer então sem choro tá galera sem choro vamos focar no vídeo análise final mas eu quero saber o seu comentário escreva aqui abaixo também tá o primeiro tópico a gente vai citar aqui é para falar em quanto aos sistemas do trono em liberty sistema de crafting sistema de aprimoramento tá tem a parte do hunting né tem as missões sistema de guilda você viu que a vida você pode fazer missões sumona bosses para matar em guilda fazer pvp declarar guerra invadir castelo tem um sistema de aprimoramento de equipamentos nossa tem muita coisa para falar enquanto o sistema do trono em liberty tem um sistema de de codex para você fazer collection é e várias missões para ganhar itens exclusivos tá tem muita muita coisa enquanto os sistemas qual seria a nota de vocês de 0 a 10 escreva nos comentários aqui abaixo tá e olha só tem um marketplace bem completo né assim quanto ao ir do jogo a gente vê que é algo mais versátil né é algo que tá mais flexível puxando um pouco para mobile puxando um pouco para para console né você vê que tem algo bem clean isso me lembra os últimos jogos multiplataforma que lançaram como blason list é de eu vi isso em outros jogos também não vou lembrar agora né mas tá algo que assim tá bem moderno a gente não pode falar que é de mobile mas é algo que os designers atualmente estão utilizando algo mais limpo né e mais assim objetivo né segundo tema estética do trono e liberty com opinião de vocês enquanto as armas selecionadas a criação de personagem as aparências das armaduras né os mobs os mapas a estética do de tudo que foi escolhido do visual do jogo e as informações dos mobs né você vai se informar em alguns animais terrestres aéreos aquáticos qual seria a nota de vocês é algo que eu gostei bastante tá lembrando que eu vou sentir um pouco de falta mesmo de tipo fazer uma coleção de montarias né isso é muito legal muito legal mesmo aqui vai ter o sistema de magic doll que é parecido com do lineage 2m tá e são os petzinhos que dão alguns atributos no jogo para você né deixa aí embaixo nos comentários a sua avaliação sobre a estética do jogo a aparência o que vocês estão achando desse segundo tópico tá terceiro tópico o que vocês acharam da jogabilidade agora parte polêmica tá vai existir um sistema de auto rota um sistema de auto-hunting tá auto-hunting você tá fazendo as missões matando os mobs de forma mais automática sem ficar lá preocupado o tempo todo soltando as skills numa zona neutra uma zona de paz né você deixará seu personagem grindando sozinho isso tem no lineage 2 essence e alguns jogos atuais mobile né tem no me for também que é um jogo nft no night cross que vai lançar também na range n5 então é algo que para essa galera mais jovem é algo natural de existir né para a gente que é um pouco mais antigo nos MMOs tanto faz tanto fez isso não vai influenciar tanto né mas deixa a sua opinião e quanto a esses sistemas né e também ao modo de combate do jogo né que ficou um pouco estático personagem parado soltando skills poucas skills você se movimenta né você consegue usar o WSD para se movimentar enquanto tá utilizando ela né isso ficou um pouco a desejar na minha opinião mas tem muito tanto que eles podem melhorar sistema de upgrade né para tipo tá liberando essas skills eles podem se corrigir isso com o tempo tá gente eu posso citar vários exemplos deles como corrigir isso né então vamos deixar isso em off mas deixe sua nota relacionada jogabilidade do trono em liberte tá lembrando que poucas pessoas jogaram eu garanto que você ainda não jogou só está assistindo mas enquanto a um ouvinte um telespectador o que você está achando é importante para mim para a comunidade né fazer um barulho aí o pessoal e vamos continuar e agora o quarto tópico tá em conta os gráficos do jogo o FPS tá legal tá fluido vocês estão achando que tá travando o que que vocês estão tipo achando de achando relacionado a qualidade tá muito realista eu prefiro uma retro prefiro mais cartoon será que é o jogo tá mal otimizado e será que na guerra vai travar eu achei ninguém defesa conteúdo de guerra nesse nesse beta né mas vamos acompanhar para ver né mas me fale você enquanto essa engenharia utilizada no trono em liberte tá eu acho que não é original 4 deve ser alguma outra coisa depois de alguém confirma aqui nos comentários tá mas vocês gostaram do do visual do jogo eles mexem bastante com iluminação tem alguns algumas regiões escuras que eu achei bonito para caramba velho e eu quero saber a opinião de vocês sobre esse quarto tópico tá bom eu acredito que eles vão melhorar muito ainda vão ter update futuramente né eu acho que eles estão utilizando o DirectX12 eu não sei exatamente mas aparentemente é o DirectX12 e agora temos o último tópico né que é para finalizar rolou ali alguns vazamentos e a gente tem fotos tá no nosso Facebook e no nosso Discord sobre todo esse beta que rolou né e tem algumas fotos sobre o o sistema de cash né o Cash Shop vão ter vários itens lá vendendo tem um sistema de VIP de assinatura tem a parte lá da dos cons para você comprar cosméticos não foi mostrado muitos cosméticos ali né mas tem algumas coisinhas para você estar utilizando comprando né e me fale agora não enquanto a nota porque a gente pode pode avaliar ainda né essa loja pode estar mascarada mas me fale o que vocês esperam para o lançamento do Trono e Liberty lembrando que é um jogo gratuito né será que ainda ser só vai passar a faca na gente a gente tá preocupado também com alguns sistemas do jogo se irão entrar no sistema de cache né por exemplo o codex tem muito item que é para ser colecionado existe algumas informações que podem podem chegar transformações especiais apenas por cache né isso depende da desenvolvedora e até publicadora Amazon games né dependendo de com como vai ser essa monetização e assim gente o jogo para mim está maravilhoso eu só deixei assim off essa parte do gameplay que precisa sim ser melhorado né com o todo tempo a gente vai acompanhar essa parte do combate que tá realmente parado estático no chão né sem se movimentar eu posso citar inúmeros jogos e tem gameplay melhor do que o Trono em Libras mas em contra de outras mecânicas né porque essa parte de combate a gente já sabia que seria assim não tem para quem comentar mais sobre isso que a gente já viu isso há anos né já rolou vários trailers o Trono em Libras é um jogo antigo que está sendo desenvolvido passou por várias mudanças né ele seria um jogo isométrico e tal já falei sobre isso né mas em quantas outras coisas que a gente está descobrindo agora o que é que vocês acharam eu quero saber a avaliação de vocês não esqueçam de mandar nos comentários aqui abaixo tá e participar da nossa comunidade eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no canal do YouTube tá nesse vídeo não esqueça de deixar aquele joinha compartilhar com os amigos e acompanhar as lives lá no rostinho daqui a pouco a gente vai estar começando toda noite tem Live só alguns dias que não existe que não que não tem tempo para mim sabe porque eu tô trabalhando tá um pouco corrido mas você pode estar acompanhando para o nosso discord e Instagram que nós publicamos no history publicamos no chat geral quando estamos abrindo Live tá brigadão gente um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo valeu